A gente começou o primeiro tempo muito mal, ou seja, desarrumado, não adianta, a gente tem que estar interessado porque esses times que começaram antes, na parte física tem vantagem e se você não se organizar, você começa a correr errado. Foi o que aconteceu com a gente no primeiro tempo, o Ituano teve o domínio, teve a posse de bola e nos dominou. No segundo tempo, claro que a gente conversou um pouquinho no vestiário, um pouquinho mais forte e a gente voltou totalmente diferente, dominou o Ituano e eu acho que a gente mereceu a vitória. Mas é assim, é um time um pouco desentrosado, treinou, mas treinou pouco para uma competição que você enfrenta times que estão treinando há dois meses, mas pouco a pouco. O que interessa para a gente nesse começo de temporada, principalmente esse time que está jogando, é a gente fazer observação, para depois a gente ter uma ideia de quem é que pode realmente fazer parte do nosso plantel.